Meu cenário ideal E o sonho vai se tornando real E a grama vira nosso tapete Pra lançar naquela rede embaixo do coqueiro Fazer o que fazemos melhor Que é namorar o tempo inteiro E a grama vira nosso tapete Pra lançar naquela rede embaixo do coqueiro Fazer o que fazemos melhor Que é namorar o tempo inteiro Sem sinal celular Sem ninguém pra atrapalhar Só nós dois ser humano Ai que vontade que dá De ficar aqui Só o restinho desse ano Sem sinal celular Sem ninguém pra atrapalhar Só nós dois ser humano Ai que vontade que dá De ficar aqui Só o restinho desse ano Meu cenário ideal Tem o céu cheio de estrela Barulho de cachoeira E o grilo é nosso cantor Meu cenário ideal Tem a lua sempre cheia E um gafo na orelha E o sonho vai se tornando real E a grama vira nosso tapete Pra lançar naquela rede embaixo do coqueiro Fazer o que fazemos melhor Que é namorar o tempo inteiro E a grama vira nosso tapete Balançar naquela rede embaixo do coqueiro Fazer o que fazemos melhor Que é namorar o tempo inteiro Assim São Paulo Sem sinal celular Sem ninguém pra atrapalhar Só nós dois ser humano Ai que vontade que dá De ficar aqui Só o restinho desse ano Mais uma vez Sem sinal celular Sem ninguém pra atrapalhar Só nós dois ser humano Ai que vontade que dá De ficar aqui Só o restinho desse ano Sem sinal celular Sem ninguém pra atrapalhar Só nós dois ser humano Ai que vontade que dá De ficar aqui Só o restinho desse ano Obrigado Obrigado Vamos ver? Sem sinal celular Sem ninguém pra atrapalhar Só nós dois ser humano Ai que vontade que dá De ficar aqui Só o restinho desse ano Só o restinho desse ano Sem sinal celular Sem ninguém Só nós dois ser humano Ai que vontade que dá De ficar aqui Só o restinho desse ano